Estamos participando dessa entrevista e boa tarde para todo mundo aqui no Brasil. Mais uma live com o nosso querido Pepe Escobar para fazer um balanço da situação mundial em dias tão tensos aí. Tudo bem, Pepe? Oi, tudo bem, Leonardo? Tudo bem para vocês? Bom, é cinco da tarde. Cinco da tarde, cinco da tarde. Pepe, olha, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui conosco. Nossa última conversa foi muito interessante, a gente passou por vários temas e o mundo está vivendo uma situação bastante explosiva, com foco de tensão. Ucrânia, China, Irã, temas que você domina completamente. Mas antes disso, Pepe, para a gente fazer um balanço desse ano, o que você acha que foi o fato marcante de 2021? Retirada do Afeganistão, o que você vê como tema mais sensível ali, quer dizer, nessa sua cobertura da decadência imperial? Bom, o tema mais importante, que é o tema dos últimos anos, é como está se desenvolvendo esse misto de guerra híbrida e guerra fria 2.0 do Império contra a Rússia e a China simultaneamente. E ontem teve o último capítulo do ano, talvez, a gente não sabe o que vai rolar até o ano novo, foi esse telefonema absolutamente espetacular entre o Putin e o Xi, que a gente pode discutir em detalhes daqui a pouco. Especificamente, em termos geopolíticos, o grande acontecimento do ano foi o fim da aventura imperial no Afeganistão, não há a menor dúvida, porque foi muito mais importante do que abandonar Saigon em 1975, porque dessa vez não teve nenhum prêmio de consolação. na época, em 1975, o prêmio de consolação para os Estados Unidos era ter retomado a relação com a China, a famosa viagem do Nixon à China em 1972, o que tornou, inclusive, a guerra do Vietnã supérflua, não precisava mais. Aquela demência dos articuladores americanos, estrategistas da teoria do dominó, um dos quais o Kissinger, justamente, ruiu depois que os Estados Unidos se reaproximaram da China e, com isso, começaram a isolar a União Soviética. Ou seja, eles conseguiram, na época, fazer o dividir para reinar nos termos deles. Vamos separar a União Soviética da China e vamos estreitar nosso relacionamento com a China. Então, o sudeste da Ásia virou um assunto menor do ponto de vista do Deep State americano. Dessa vez, um negócio muito mais sério, porque, primeiro, eles anunciaram que iam embora do Afeganistão. Ia ser um reposicionamento, mas ir embora como eles estão indo embora do Iraque agora, em dezembro, e eles anunciaram que acabaram todas as operações de guerra no Iraque, mas eles estão deixando 2.500 tropas no Iraque. Ou seja, não tem abandono nenhum. Ou seja, o Iraque continua sob uma intervenção americana, agora um pouco mais discreta, mas continua a mesma coisa. No Afeganistão, entre o fim de julho e o mês de agosto, especialmente, o que aconteceu foi uma debacle absoluta. Eles anunciaram a retirada, não conseguiram organizar a retirada e, no fim, eles estavam pedindo, eles estavam à mercê dos talibãs para organizar o final da retirada absolutamente caótica. Foi uma humilhação inimaginável para a dita hiperpotência. E, do ponto de vista especialmente do sul global e dos três que coordenam a integração da Eurásia, Rússia, China e Irã, foi praticamente o atestado de óbito definitivo do declínio do império, que agora vai ser... eles vão estar chafurdando na mesma lama onde já estão há algum tempo, né? E isso, do jeito que foi visto em Pequim, em Moscou e em Teherã, essa é a grande notícia da The Black americana no Afeganistão. Porque virou de ponta cabeça o jogo na Eurásia inteira. O elo que faltava para eles começarem a turbinar esse processo de integração euroasiática era o Afeganistão, que é o Crossroads, está ali no meio de tudo. Ele faz fronteira com a Ásia Central, ele faz fronteira com o Xinjiang, o oeste da China, ele está perto da Rússia, faz fronteira com o Paquistão, faz fronteira com o Irã. Ou seja, que historicamente, como todos nós sabemos que seguimos a Eurásia, não só o cemitério de impérios, mas é a encruzilhada dos impérios, é um dos impérios que costumam se encontrar historicamente. E dessa vez tinha um interventor externo, o Império Americano, do lado justamente dos russos e dos chineses, por isso que eles não queriam sair, o Deep State não queria sair do Afeganistão nunca. No fundo, nunca. Essa é uma história que eu estou acompanhando sem parar há 20 anos. Nos últimos 20 anos da minha vida, um dos temas principais é seguir o Afeganistão. Tanto lá dentro quanto de fora e depois, nesses últimos meses, em cima disso, todo dia, basicamente. Eles não poderiam ir embora porque o Afeganistão era uma base avançada, absolutamente inigualável, em termos de você ficar examinando e monitorando tudo o que acontece na Ásia Central, na Rússia e na China. Agora eles perderam tudo isso. Você viu no final da derrocada o desespero do Deep State de tentar arrumar uma base extra. Eles foram falar com os paquistaneses, foram falar com os tadiks, foram falar com os uzbeks, todos falaram não, não tem mais base para vocês aqui. Bye bye, acabou essa história. E isso, imagina se isso tivesse acontecido há 10 anos atrás. Era impossível. Há 20 anos atrás nem se fala, porque quando eles invadiram o Afeganistão faz 20 anos e 3 meses agora. Imagina isso há 5 anos atrás, ainda era impossível. E agora é uma realidade onde, especialmente os russos e os chineses, imediatamente eles perceberam que isso significava a curto, médio e longo prazo. Eles estão, digamos, é um processo de esclarecimento progressivo da liderança afghan. Olha, é assim que vocês vão ter que lidar com a comunidade internacional. Nós apoiamos vocês, mas vocês têm que fazer uma série de concessões, não só para nós, mas especialmente para os vizinhos, para a Ásia Central, para o Irã, para o Paquistão. Acaba com essa história de vocês não se não. Não podem de vocês protegerem salafistas, salafijihadistas, wahhabistas ou tipos daesh de todo tipo, indotrinados online ou indotrinados em mesquita, não interessa. Acaba com essa história. Façam um governo inclusivo. Incluam as minorias. Não pode ser só pastuns. Tem que ter pastuns, tadics, hazaras, husbeks, etc. Tenham mulheres no governo. e vai ter investimento para vocês, nós vamos ajudar vocês, nós vamos mandar medicamentos, nós vamos mandar vacina, nós vamos investir. Agora, é um processo complicadíssimo, porque é a longo prazo. Esse processo começou agora, começou em setembro, há três meses atrás. Eles conseguiram já estabilizar o país, Pepe? Não, é impossível, Leonardo, é impossível. É tão triste o nível de pobreza do Afeganistão, depois de 20 anos de ocupação americana, você acredita que o país, como renda média e por pobreza per capita, está em uma situação pior do que há 20 anos atrás? Quando os talibãs ainda estavam no poder em 2001? É um negócio inimaginável. Em milhões de pessoas que estão correndo o risco de baixar abaixo do nível de pobreza, desculpe, entre agora... Por exemplo, essa semana caiu a primeira neve em Cabu. Isso é um problema extremamente sério, porque em Cabu vem gente que migra do Afeganistão inteiro, de todas as províncias. E eles ficam, quando não conseguem emprego, eles ficam jogados nos subúrbios em volta de Cabu, que foram inchando e viraram umas favelonas gigantescas. Essas pessoas não têm abrigo, não têm emprego, não têm nada. Elas estão no nível de pobreza subsahariana agora. E se não tiver ajuda internacional e esses crápulas gangsters do Império ainda segurando os 9 bilhões de dólares de reservas do Banco Central do Afeganistão que estão nos Estados Unidos, eles não vão soltar, continua confiscado. Isso é um negócio absurdo. Chegou um ponto tão absurdo que existem até congressistas americanos. Olha que loucura. Não é o Congresso como um todo. hoje eu estava vendo que tinha três congressistas americanos que fizeram uma carta para a administração Biden dizendo que vamos tentar mandar pelo menos uma ajuda direta para o povo do Afeganistão sem passar pelo governo, sem passar pelos talibãs, o que é muito difícil porque os talibãs é que iriam coordenar a distribuição desses víveres especialmente diretamente para o povo afegão que corre o risco de uma fome de massa. Agora, você acha que fome de massa é um tema que mobiliza o Ocidente? Não. Teve fome de massa no Iêmen causada por essa coalição absolutamente nefasta liderada pela Arábia Saudita onde tinha os Emirados e apoiado por armas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha provocou uma fome de massa no Iêmen. Há anos não levantaram um dedo sobre isso. Tem fomes de massa na África espalhadas por países africanos décadas também não sei vocês devem lembrar talvez de Bangladesh na separação do Paquistão e Bangladesh em 71. Aí Bangladesh durante alguns meses ficou nas manchetes da mídia especialmente por causa do conserto de Bangladesh organizado pelo George Harrison. Depois sumiu. Ninguém mais ajudou o Bangladesh. Então o fato dessa fome de massa chegar no Afeganistão justamente agora com as primeiras neves de dezembro é um fato e ninguém está fazendo absolutamente nada por isso. Os chineses estão enviando víveres paliativos os russos estão ajudando também mas não é o suficiente teria que ter um esforço internacional coordenado sobre isso e não vai haver. Então isso ainda é mais um resquício dos 20 anos de ocupação que enriqueceram o complexo industrial militar dos Estados Unidos os vendedores de armamentos e os chefes de guerra afegãos que estavam alinhados com o governo em Cabu que era um governo fantoche montado pelos americanos que ganhou uma eleição canguru e com o Ashraf Ghani como presidente. Ou seja e tudo isso para vocês verem como é um negócio artificial tudo isso desmoronou na questão de dias. Então esse é o acontecimento geopolítico em si mais importante do ano específico. Mas a grande história que é a história que todos nós temos que seguir em detalhes é a guerra dupla em dois frontes que em termos de imbecilidade estratégica é um negócio absolutamente inominável do império em declínio contra a Rússia e a China ao mesmo tempo. É mas muito interessante porque você pontuou esse é o acontecimento e o pano de fundo é muito mais amplo e tem coisas acontecendo inclusive nos últimos dias. Sim, sim, sim. Olha, o mundo multipolar está se fortalecendo. Esse acontecimento que marca o que você chamou de atestado de óbito imperial mostra também capacidade de enfrentar essas duas guerras simultâneas que você mencionou. Deixa eu só nesse comentário que é muito bom é muito divertido aqui do Leonardo dizendo lendo a biografia do Raul Seix descobri que Pepe cobriu uma mini-tornê do Raul Zito na região de Garimpo de Serra Pelada teve apagão tiroteio e fuga de avião achei mais punk que as experiências do Pepe com Budiá Redins então está vendo a Pepe é mas isso foi para uma revista que não existe mais no Brasil vocês lembram da revista Status? A Status foi um clássico era do é um clássico o Garay e o Gilberto Mansur dirigia não a Status foi montada pelo Mino é mas acho que era junto com o Alzu Garay foi montada pelo Mino com o Alzu Garay justamente e na época eu era uma espécie de correspondente itinerante deles e aí eu estava no avião com o Raul Seix em Serra Pelada foi um negócio absolutamente inacreditável foi um das minhas reportagens realmente mais punk e foi engraçado porque alguém traduziu em inglês e apareceu não sei aonde e teve um monte de gente perguntando quem é esse cara Raul Seix ele parece muito mais legal do que tudo que tem aqui na Inglaterra de fato não grandes aventuras e o Fernando botou assim a partir da guerra toda a mídia ocidental Neocons Maga Democratas não Biden setor de energia Deep State Israel e todos os chihuahuas de plantão aí pegando isso como gancho você falou o pano de fundo são essas duas guerras simultâneas tinha um comentário aqui muito interessante sobre como as pessoas esse aqui da Martial Machado Pepe já reparou o número grande crescente de comentários em rechaço a cada vídeo da BBC sobre o assunto Rússia Ucrânia a história da mídia ocidental está deixando de ser hegemônica isso é muito importante porque cada vez mais você vê por exemplo gente para quem inglês é a segunda língua que é é um público global em praticamente em todos os países do mundo eles estão abandonando a CNN e a BBC e cada vez mais eles estão vendo RT Sputnik Press TV iraniana especialmente depois que a Press TV foi censurada pelo Youtube pelo Facebook por todo mundo inclusive a imprensa chinesa por exemplo a penetração do Global Times chinês é cada vez maior impressionando o Global Times tem leitores no Oriente Médio na África imagino que na América Latina também a versão em inglês do Global Times o China Daily que é encartado em vários jornais no sudeste da Ásia por exemplo tem um encarte do China Daily tem um encarte do China Daily se não me engano é italiano eu já vi então aquele predomínio e aquele monopólio que a BBC tinha para vocês terem eu vou dar um exemplo prático para vocês a liberação de Cabu quando os primeiros repórteres entraram em Cabu em 2001 eu fiz parte do segundo grupo porque a gente chegou um pouco depois o primeiro grupo era justamente a BBC quando eu cheguei em Cabu eles tinham ocupado um andar inteiro do único hotel que tinha na cidade na época o Intercontinental o repórter deles falou a BBC está liberando Cabu literalmente era isso sabe o colonialista que manda no mundo e que dita as notícias que o mundo tem que ver do ponto de vista dele isso não é agora não tem mais acabou acabou e isso é um negócio super importante que quem abriu o caminho basicamente foi a RT na Rússia e a Press TV no Irã ainda bem hoje tinha uma notícia Pepe que a RT estava abrindo um canal na Alemanha e esse canal já começou já nasceu sob censura foi censurado pelo Youtube na hora na hora entrou e caiu entrou e caiu e aí eu te pergunto Pepe você acha que por exemplo Rússia e China nessa batalha alvos dessa batalha vão em algum momento desenvolver uma plataforma global de streaming também para fazer frente como é que você vê os movimentos de disputa de ideias de narrativas enfim disputa cultural o principal problema tanto da Rússia quanto da China é soft power e embutido no problema de soft power de como você contrarrestar a narrativa anglo-americana em inglês que é hegemônica no planeta inteiro você tem que fazer isso em inglês eles estão tentando fazer os russos com a RT e a Sputnik já há alguns anos são boicotados de todos os lados no caso da RT na Inglaterra é super barra pesada eles estão sob vigilância extrema no caso da RT alemã a RT francesa que aqui muito pouca gente vê porque é muito difícil de achar tem por exemplo no meu buquê de TV aqui no canal as pessoas não sabem nem onde fica canal 150 160 lá longe press tv a mesma coisa press tv em inglês mas é é uma operação muito pequena comparada com a RT eles não tem a quantidade de fundos que a RT tem vocês tendem ideia a redação da press tv em Teherã é pequenininha é um prédiozinho de dois andares com uma redação pequena deve ter uns 300 metros quadrados todo mundo lá dentro entende é um negócio que você vê que é quase amador embora feitos por excelentes profissionais trabalhando 20 horas por dia e eles tem um alcance muito grande no oriente médio e tem um alcance grande em partes da África também agora o problema é toda a narrativa ocidental e no caso no caso de Rússia Ucrânia por exemplo a narrativa ocidental em bloco em inglês é monolítica ou seja tudo que sai em qualquer uma da qualquer uma das mídias corporativas americanas ou inglesas e derivando para as outras mídias corporativas nos outros países europeus no Canadá no Japão ou nos outros países da União Europeia é o mesmo script e aí traduzido para as línguas locais como você vai contrarrestar isso se você está numa rede que tem dificuldades de como é que chama de veiculação que é boicotada pelo ocidente praticamente inteiro que é censurada no YouTube de todas as maneiras possíveis e imaginárias e é isso que a RT a Press TV e os chineses também enfrentam a CGTN por exemplo que tem uma quantidade de fundos absolutamente enorme mas eles não tem soft power por exemplo eu já fiz vários programas com a CGTN de debates tanto na já fiz aqui já fiz para a CGTN em Washington e para a CGTN em Pequim são excelentes debates eles chamam acadêmicos de primíssimo nível você vai ver a audiência é mínima porque é boicotado no YouTube para começar então você tem que ir no site da CGTN então muita gente no mundo inteiro nem vai no site eles querem ver no YouTube que é muito mais simples YouTube obviamente corta você quer falar alguma coisa não? não, não, não eu ia comentar porque eu me lembro da RT no começo a RT tinha uma audiência muito maior do que tem hoje sim, sim pela distribuição pelos algoritmos exato eu entrei o pessoal da RT uma vez num evento dos BRICS e a grande preocupação deles era essa questão da zumbificação promovida pelas chamadas Big Techs e aí depois eu vi quando a RT foi quase expulsa da Inglaterra foi quase expulsa da Inglaterra tem um outro exemplo que é importante para vocês a Sputnik que eu conheci bem eu era colunista da Sputnik durante três anos até que o Asia Times me forçou a sair porque o meu contrato era de exclusividade uma besteira a última vez que eu encontrei com a diretora da Sputnik em Moscou ela me falou que o boicote da Google contra a Sputnik era um negócio tão brutal que você era incapaz você fazia qualquer search do Google não saia absolutamente nada da Sputnik só talvez na resposta um milhão e quinhentos lá longe mas por exemplo você vê as primeiras 30 ou 40 páginas mesmo os assuntos principais da Sputnik e as colunas que davam mais audiência na Sputnik as notícias não saia nada o boicote da Google foi praticamente total e continua continua o Petro mas a parte dessa questão midiática vamos lá o que está objetivamente acontecendo na Ucrânia oh my god os russos vão ocupar a Ucrânia o que vai acontecer esse é o problema porque só existe uma narrativa no Ocidente inteiro que a gente estava conversando há alguns minutos atrás é a narrativa que sai do Deep State americano passa pelas grandes cadeias americanas passa pelo Washington Post e New York Times e isso é copiado no mundo inteiro e é veiculado pela Reuters e pela AP é o que você você está em Dhaka no Bangladesh você compra um jornal você vai ler sobre a Rússia e a Ucrânia a matéria que está lá a matéria da Reuters da AP é o ponto de vista do Deep State americano o problema dos russos é que eles contam a versão deles apenas na mídia deles TASS os jornais russos que alguns tem tradução em inglês alguns não na RT e na Sputnik a história real é um problema seríssimo porque o Ministério das Relações Exteriores russo que é o mais sofisticado do mundo com os melhores diplomatas liderados pelo Lavrov a melhor porta-voz do planeta Maria Zakharov eles explicam didaticamente com uma paciência absolutamente infinita o que que está acontecendo desde 2014 desde o Meidan em 2014 em Kiev ou seja ok eu vou resumir para vocês ao máximo é uma história super complicada o principal da questão é o que chama-se os acordos de Minsk os acordos de Minsk foram estabelecidos em 2015 o que o que Minsk estabelece que Kiev vai ter que conversar com as duas repúblicas populares separatistas de Donetsk e Lugansk e eles vão chegar a um acordo intra ucraniano ou seja sem interferência dos russos e sem interferência dos europeus e muito menos dos americanos como vai ser a nova partilha de poder dentro da Ucrânia dando uma autonomia bastante sólida para as duas repúblicas populares mas a Ucrânia permaneceria nessas condições indivisível ou seja a Ucrânia como a conhecemos no momento o problema é que esses gangsters que estão no governo em Kiev desde a época do chocolateiro Poroshenko até o cômico Zelensky eles não respeitam o que foi estabelecido nos acordos de Minsk sob supervisão da ONU se você vai ler os acordos de Minsk os russos os franceses e os alemães garantem por fora mas a absoluta responsabilidade de cumprir os acordos está com Kiev Kiev tem que tomar a iniciativa de conversar com as duas províncias digamos separatistas populares que interessante o comentário aqui do Eduardo Pepe olha a Rússia é acusada de não observar o acordo de Minsk quando não é parte ou sequer citada pois é eu escrevi isso em itálico em uma das minhas colunas para ressaltar bastante eu já fiz algumas colunas sobre isso quem já escreveu sobre isso N vezes em profundidade é o Martianov o meu amigo The Seeker todos nós que acompanhamos Rússia analisamos Rússia a gente tem escrito isso há meses se não anos explicando a Rússia não faz parte dos acordos de Minsk os acordos de Minsk são entre Kiev a sede do poder na Ucrânia e as duas repúblicas separatistas e eles é que tem que conversar e chegar a um acordo os que estão de fora e os que aprovaram os acordos os russos os alemães os franceses de fora e acima de tudo como é que chama as Nações Unidas eles garantem que isso funcione mas o problema é que você não pode obrigar a parte principal a ir conversar com os seus inimigos ou seja o que a OTAN vende a OTAN vende primeiro eles vendem uma mentira de que a Rússia está infringindo os acordos de Minsk o que é um absurdo completo porque a Rússia nem é denominada dos acordos de Minsk número dois que a Rússia vai querer invadir a Ucrânia isso se em termos de estupidez estratégica talvez seja a maior da história da humanidade se a Rússia resolvesse fazer algo assim não lhes interessa eles não querem acoplar a Federação Rússia um país que está completamente quebrado a Ucrânia hoje não existe a Ucrânia a definição do Martianov é gênio o Martianov chama a Ucrânia de país 404 é gênio é gênio absoluto Leonardo o 404 é aquele erro 404 exatamente não é um país é um erro nada funciona o oeste é um desastre absoluto a única coisa que interessaria no oeste é grãos a indústria de grãos que se fosse absorvida por exemplo pela Polônia ou pela Lituânia ou por um consórcio lituano polonês que era o império que dominava essa área no século XVII e no século XVIII eles iam ficar com os grãos e não tem mais nada do que isso o leste é que tem o poder o leste tem eu já fui a Donetsk eu vi mesmo devastado eu vi o poder industrial do Donbass está tudo lá e está tudo interligado com a economia russa russa desculpe há décadas desde os anos 50 quando o Khrushchev deu a Ucrânia de presente na verdade sabe aquela coisa de amizade proletária das repúblicas do tempo da União Soviética e esse é o problema Pepe olha só como você fala essa suposta invasão da Ucrânia então é uma ficção é uma ficção absoluta vendida como verdade Leonardo vai no site do Guardian você pega uma declaração do Olaf Scholz que é o novo chanceler alemão está dizendo olha se a Rússia invadir a Ucrânia nós vamos cancelar o gasoducto não chega a ser psicodélico é psicodélico porque primeiro de tudo eles vendem uma invasão que nunca vai acontecer aí eles imprimem isso como a verdade aí sai toda a mídia da OTAN todos mais a mídia japonesa a mídia australiana etc os lacaios a Rússia está se preparando para invadir a Ucrânia porque eles têm 150 mil soldados do lado da fronteira mentira isso é um exercício interno dos russos e as tropas estão a 130 150 180 quilômetros da fronteira é um problema russo seria a mesma coisa que o Brasil estivesse fazendo um exercício dentro do Brasil a 150 quilômetros da Argentina a Argentina não ia poder falar que o Brasil estava se preparando para invadir a Argentina é a mesma coisa é exatamente a mesma coisa e por que os russos estão fazendo esses exercícios porque eles sabem que a OTAN está weaponizando o governo de Kiev eles estão mandando assessores eles mandam special forces americanas os ucranianos estão usando inclusive javelins franceses que são armas anti-tanque extremamente poderosas e isso fornecido embaixo do pano ilegalmente para o exército ucraniano e os russos estão vendo olha se esses caras tentarem qualquer tipo de invasão do Dombás onde estão cidadãos russos com passaporte russo nacionalidade russa e eles forem atacados nós vamos revidar é muito simples e a Rússia não precisa invadir nada como a gente sabe qual é a maior potência de mísseis do planeta duas, três gerações à frente de qualquer um especialmente os americanos os russos com uma batelada de mísseis eles não só inviabilizam mas eles destroem tudo que for dessa ofensiva ucraniana e eles já falaram se houver um ataque contra forças russas nós vamos revidar não só contra quem está ali no terreno mas quem ordenou quem ordenou é um negócio muito sério porque vai desde Kiev até Bruxelas os russos estão basicamente dizendo se vocês tentarem uma invasão do Dombás e nós fomos envolvidos nessa história a nossa resposta vai ser acabar com o Estado ucraniano como se conhece hoje nós vamos devastar tudo nós vamos atrás desses caras inclusive para depois levá-los para um tribunal e nós vamos revidar contra vocês da OTAN que estão armando esses caras também ou seja quem deu as ordens vai ter que pagar e é isso que esses palhaços os da OTAN ainda não entenderam Stoltenberg o secretário-geral esse pobre coitado advogadinho de quinta categoria Schultz que agora é chanceler alemão a absolutamente tonta Annalena Green ministro das relações posando de ministro das relações exteriores inaugurando uma uma versão woke demente incompetência com agressividade deixa eu só terminar isso porque tem um exemplo ótimo para dar para vocês essa tonta telefonou para o Lavrov ela pediu para o ministério das relações exteriores alemã ligar para o ministério das relações exteriores russo e ela queria falar com o Lavrov o Lavrov atendeu ela falou um monte de besteira o que o Lavrov teve que fazer com aquela paciência de monge taoísta dele ele teve que explicar para ela o que que era o acordo de Minsk olha que loucura ela não sabia ela não tinha ideia explicar que a Rússia não faz parte do acordo de Minsk explicar que Kiev tem que aplicar o acordo de Minsk para se ter uma solução pacífica na Ucrânia e explicou também que olha se a OTAN tentar qualquer coisa absurda contra nós vocês sabem qual vai ser a resposta porque a gente já o presidente Putin já disse eu já disse o Shoigu ministro da defesa já disse o Patrushev o assessor de segurança nacional já disse todo mundo já disse e os alemães e os caras da OTAN ainda não entenderam então para vocês terem uma ideia do tipo de de rebaixamento profissional que o melhor diplomata do planeta tem que aguentar para explicar para uma tonta o negócio que ela deveria saber o Pepe não está exatamente nessa linha que é o seguinte você fala assim bom o ocidente cria lá um inimigo imaginário cria uma narrativa falsa outros países do ocidente embarcam e aí a consequência a gente chega até esse ponto da União Europeia está discutindo um novo pacote de sanções um novo pacote de sanções do lado russo como é que eles lidam com vamos dizer assim com essa mentira que é criada que é propagada o que que a gente vê algumas respostas da Rússia assim não então estamos aprofundando o diálogo com a China estamos aprofundando o diálogo com o Irã estamos fazendo isso e agindo de uma maneira autônoma mas você já falou aqui várias vezes por exemplo o gasoduto interessa muito mais a Alemanha do que a própria Rússia pois é eles pagaram Leonardo eles pediram e pagaram pelo gasoduto olha que loucura e agora eles falam ah não não vamos certificar ah é tá legal então o que vai acontecer o consórcio são cinco multinacionais incluindo alemãs e austríacas esse consórcio vai ser processado ou o consórcio vai processar o governo alemão ou a Gazprom vai processar o consórcio tem várias possibilidades legais extremamente saborosas para um bom time de advogados e a quantia que flutua-se dessa ação legal 50 bilhões de euros quem vai pagar isso? o governo alemão vai pagar 50 bilhões de euros porque eles não estão regulando um como é que chama um gasoduto que eles pediram para ser construído é além de Kafka a história hoje a notícia de hoje é que o regulador a agência reguladora alemã que já deveria ter discutido essa história há meses se não anos com justamente o consórcio do qual fazem parte empresas alemãs austríacas holandesas etc ok vamos discutir a regulamentação porque o o gasoduto está ficando pronto já está pronto nesse caso eles esperam que o gasoduto ficasse pronto para ir soltarem de novo ah não a regulamentação que vocês discutiram antes com a gente não está valendo vai ter que começar tudo de novo isso é imagina isso é uma coisa infantil qualquer imagina qualquer especialista em em legislação de energia sabe que isso é um negócio tirado do chapéu não tem o menor sentido então cara olha não vai ser mais para 2022 ah é ótimo o que que isso vai significa para a Alemanha eles vão ter que continuar comprando energia no spot market que é como a gente sabe regulado por especuladores aí sobe todo dia o preço e vai disparar como disparou há dois três meses atrás de novo já começou a subir essa semana de novo e vai subir ainda mais semana que vem você fala a Alemanha mudou para muito pior então né essa mudança olha olha detalhe vamos dizer assim vamos dizer assim o retrocesso alemão para a gente olha Leonardo eu tenho falado com os meus amigos alemães que estão todos em um estado de 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 fúria metafísica silenciosa hegeliana sabe eles estão em desespero em crise absoluta não é possível eles conseguiram montar um governo ainda pior de tudo que veio antes a Merkel pelo menos ela era digamos previsível na sua extrema mediocridade era uma mediocridade plausível a da Merkel agora é um negócio que é uma mediocridade fora de qualquer contexto eles colocam uma mulher de 40 anos que não tem nenhuma experiência em relações internacionais para ser ministra das relações exteriores do país mais importante da União Europeia não existe um negócio desse ou seja tem tem um paralelo é botar aquela tonta da Ursula von der Leyen como presidente da Comissão Europeia porque ela foi expulsa pelos alemães o que acontece em Bruxelas para vocês terem ideia de como funciona quando alguém de algum ministério das relações exteriores quer se livrar de uma figura chaterma incompetente etc e tal ah vamos mandar para Bruxelas foi o que eles fizeram com a italiana como é que é o nome essa pessoa é chata na Europa manda para Bruxelas é, manda para Bruxelas eles mandaram vai lá tomar pega-chuva vai lá tomar agora é todo mundo queria esse emprego Leonardo é um puta emprego com salário absurdo pensão para o resto da vida não paga impostos ninguém na Europa não paga impostos a não ser funcionários da União Europeia é um emprego de sonho entende então mandaram a Ursula von der Leyen para como é que chama para Bruxelas e e aí como se isso não fosse suficiente me botam essa tonta verde Annalena Gruner como ministro das relações exteriores ou seja a como é que chama a credibilidade dos alemães tanto com em relação aos russos e aos chineses agora é menos de zero já era zero agora é menos de zero e aí eles se olham entre eles o ministério das relações exteriores o ministério da defesa os assessores do Putin mas a gente não tem com quem conversar eles nem entendem o que a gente está falando nós estamos falando em expansão da OTAN e que é preciso garantias por escrito de que a OTAN não vai se implantar na Georgia e na Ucrânia a gente está falando isso há anos e agora especialmente com essa história da Ucrânia a gente está falando isso todo dia há meses e os caras ainda não registraram aí eles voltam o Stoltenberg a semana passada falou ah nós somos incapazes de dar garantias para a Rússia nós não reconhecemos áreas de influência da Rússia quem é o secretário um ex-primeiro-ministro vagabundo norueguês pago pelos americanos para ditar áreas de influência da maior potência militar do planeta a Rússia mas é assim que funciona e aí você vai ler a narrativa oficial ocidental que a gente estava conversando no início do programa a agressão russa a Rússia não só vai invadir a Ucrânia como eles agora estão ditando as novas regras do jogo para os europeus olha acompanhar isso todo dia Leonardo te dá ataque cardíaco se você não tem senso de humor você fica maluco eu vou compartilhar aqui Pepe a sua coluna dessa semana no Asia Times aí a gente entra no ponto decisivo que é essa videoconferência essa videoconferência ontem que foi um negócio muito importante traga-nos uns detalhes Pepe e até tem editorial hoje do New York Times que está dizendo o seguinte que com essa guerra dupla do Biden ela só serviu para aproximar ainda mais China e Rússia o que deixa eles ainda mais desnorteados Leonardo o New York Times merecia ganhar um Pulitzer pela descoberta deles hoje eles descobriram um negócio que está rolando há anos fizeram uma editorial mas fala sobre essa ligação Pepe acho que é muito importante depois eu queria entrar com você um pouco na perspectiva para a economia americana já tem a inflação descontrolada perspectiva de aumento de juros muita gente falando de uma crise financeira anunciada para na verdade se acrescentar aos problemas imperiais mas vamos falar dessa você tem uma ideia Leonardo antes da gente entrar no Putin Chico algumas das minhas fontes em Nova Iorque elas me falam que pode virar uma réplica da República de Weimar eles estão com medo eles dizem olha a hiperinflação pode disparar totalmente está totalmente fora do controle porque não tem política monetária nos Estados Unidos mais a não ser se endividar quantitative easing como fala em português quantitative easing é dinheiro de helicóptero bom então é dinheiro de helicóptero é isso aí é quando eles jogam o quantitative easing quando eles jogam o dinheiro é exatamente isso eu não sei a expressão eu não sei em português como é mas isso mas para vocês basicamente é o Fed jogando dinheiro de helicóptero a cada três meses por exemplo e onde vai parar esse dinheiro de helicóptero as multinacionais eles pegam e investem na bolsa ou seja esse dinheiro de helicóptero nunca o cidadão normal que vai no supermercado da esquina ele nunca vai ver esse dinheiro esse dinheiro fica rodando ali dentro de Wall Street o tempo todo né e aí eles aí claro extravasa essa chuva de dólares extravasa para a economia mundial e é um negócio completamente que desbalanceia tudo na economia mundial porque é uma economia dependente do dólar então o que que aconteceu ontem entre as revelações do que que o Putin e o Xi conversaram foi uma conversa não foi muito longa mas é substancial foi uma hora e 14 minutos de conversa mesmo fora o salameleques de entrada né a principal coisa que eles anunciaram basicamente que eles vão estabelecer um sistema um mecanismo conjunto Rússia China para escapar do dólar que é uma coisa que eles já vêm discutindo inclusive dentro dos BRICS há anos na época que o presidente Lula ainda estava no poder isso começou a ser discutido na época do Lula para vocês terem uma ideia e facilitar operações em yuan em rubros para investidores russos e chineses e especialmente criar um sistema de pagamento que não veja a terminologia diplomática da história que não esteja sujeito a influência de países terceiros ou seja o império o que que isso significa na prática eles estão armando a saída da Rússia e da China do SWIFT e essa é a grande manchete do final de 2021 porque é fundamental porque tudo que passa pelo SWIFT é alcançável pelo FQ e pelas leis anticorrupção é alcançável pelo departamento do tesouro e pelo departamento de justiça pelos dois juntos na verdade para dar um exemplo para vocês recente vocês lembram que o Irã antes do do acordo nuclear iraniano em 2015 em 2012 os bancos iranianos foram expulsos do SWIFT pelos americanos unilateralmente o SWIFT é um sistema de mensagens de troca de mensagens entre bancos para você mandar dinheiro e ir de volta deveria ser como é que chama como é que chama isento de politicagem muito pelo contrário os Estados Unidos com um telefonema eles expulsam um país do SWIFT e foi isso que aconteceu em 2012 com o Irã depois do acordo nuclear que foi assinado em 2015 chancelado pela ONU etc em 2016 os bancos iranianos voltaram ao SWIFT o que aconteceu depois na administração Trump que começou no começo de 2017 em 2018 os bancos iranianos foram expulsos de novo do SWIFT e é isso uma das coisas que eles olha para vocês terem uma ideia da demência é uma das coisas que eles ainda estão discutindo nesses rounds novos do acordo em Viena o último acabou há alguns dias atrás e agora vai ser retomado é que tem que eliminar todas as sanções especialmente essas sanções econômicas contra os bancos iranianos de não poderem usar o sistema de troca de mensagens de mandar dinheiro internacional o que que aconteceria se a Rússia e a China montam um o SWIFT paralelo então a primeira coisa é que as transações entre investidores russos e chineses e companhias russas e chinesas vão abandonar o dólar e vão ser nesse sistema paralelo digamos o SWIFT sino chinês o que que vai acontecer com outros países que comerciam com Rússia e China os bancos vão querer entrar no sistema também aí começam a entrar os bancos da Ásia Central bancos do Sudeste da Ásia do resto da Eurásia bancos africanos e de repente você tem um sistema paralelo não SWIFT envolvendo boa parte da Eurásia e uma parte da África também isso poderia inclusive chegar até a América Latina eventualmente numa terceira etapa então eles já estão prevendo os próximos passos isso tudo estritamente ligado a passar ao largo do dólar porque é impossível você montar um mundo multipolar quando você está comerciando usando a moeda do poder hegemônico é o X da questão certo? Isso é muito importante Pepe e essa matéria aqui é de dois dias atrás da revista Economist ela fala em tese seria mais fácil fazer uma guerra contra a Rússia no sistema financeiro cortando ela do sistema financeiro do que fazer uma guerra real na Ucrânia claro dizem aqui que o efeito colateral seria gigantesco claro todos os países europeus são dependentes da energia russa energia russa então não é tão simples você chegar você está fora do sistema financeiro como é que os europeus vão pagar por energia russa não vão receber energia não vão receber energia simples se não pagarem não recebem também se não pagarem não recebem ou seja veja olha um eu estou querendo achar um exemplo prático para explicar para vocês uma tentativa de passar ao lado do SWIFT que no final não deu errado vocês lembram que o Irã tinha proposto um sistema para os europeus na verdade o Irã e os três europeus o que eles chamam de EU3 envolvidos no acordo nuclear como é que se chama Reino Unido Alemanha e França vamos fazer o nosso sistema de trocas entre nós usando um outro mecanismo fora do dólar e isso pode quem sabe ser um paliativo para o fato dos bancos iranianos terem sido expulsos do SWIFT esse negócio foi conversado reconversado implementaram entre aspas o problema que nenhuma empresa europeia queria usar porque eles tinham medo que se eles usassem esse mecanismo para fazer operações com o Irã os americanos iam terminar proibindo essa empresa de comerciar com eles em dólar então terminou dando errado porque era um negócio micro com um país só e um país que não tem o peso econômico da China o que os chineses e os russos estão pensando é um negócio muito mais como é que chama ambicioso porque eles já tem sistemas de pagamento próprios o russo chama SPFS se não me engano e o chinês chama CHIPS basicamente são sistemas de pagamento semelhantes ao SWIFT que eles usam internamente então o que eles estão querendo o que o Xi e o Putin discutiram vamos juntar o teu sistema com o nosso vamos unir os dois vamos fazer os bancos nossos principais começarem a usar por exemplo o Sperbank na Rússia que é um dos maiores privados o Bank of China na China o ICBC chinês por exemplo os grandes bancos russos e chinês eles começam a usar e o negócio vai começar a se expandir e outros bancos euroasiáticos vão entrar na história então esse é o racional por trás do que eles discutiram ontem para implementar Leonardo evidentemente vai ser super complicado mas olha diplomatas estavam dizendo ontem inclusive off the record que eles vão querer anunciar isso oficialmente antes do final do ano que vem ou seja eles vão ter um ano para os times ficarem discutindo a practicalidade da história conversar com os bancos e ver olha dá para fazer então vamos soltar no final de 2022 na hora que eles soltarem isso mas isso vai ser uma bomba essa é a grande bomba e é o que você falou é impossível um mundo multipolar onde você é obrigado a comercializar com a moeda a comercializar na memória do desculpe na moeda do país agressor de um país que não tem uma neutralidade nessa e ainda por cima Leonardo como você sabe tão bem um país cuja dívida é de 30 trilhões de dólares impagável ou seja os Estados Unidos tecnicamente estão na bancarrota eles nunca vão conseguir pagar esses 30 trilhões de dólares de dívida que dá eu fiz um cálculo ontem rápido 236 ou 239% do PIB deles é impossível pagar um negócio desse mesmo a longo prazo escalonado a longo prazo ou seja está em bancarrota eles imprimem aquela coisa verde que não vale no fundo nada e no dia que o negócio começar a explodir em várias camadas por exemplo o não swift russo chinês os chineses chegarem na Arábia Saudita falarem com o MBS falarem olha a partir de agora a gente compra o seu petróleo só pagando em yuan é um negócio que mais cedo ou mais tarde vai acontecer já está acontecendo com os iranianos o comércio iraniano e chinês é em rials e em yuan mais em yuan porque o yuan os iranianos podem usar ainda que ele não seja conversível mas eles usam para comprar outras coisas da China então na hora que esse trem começar a sair de várias estações ao mesmo tempo e aí o primeiro trem pode ser no final do ano que vem se esse mecanismo for aprovado em um ano de estudos digamos exatamente e provavelmente os países que estão no meio dessa briga vão acabar com os dois sistemas pois é eles vão estar e o sistema paralelo vamos dizer assim pois é eles vão estar numa situação complicadíssima porque vai ter retaliação brava dos americanos a gente sabe disso então eles vão retaliar contra empresas por exemplo uma empresa indonésia que usa os dois sistemas os americanos vão tacar sanções em cima vão sabe vai 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 ser um negócio bom mas é faz parte do início do fim faz parte da derrocada final a derrocada final ela vai se operar basicamente no sistema financeiro não vai ser guerra híbrida não vai ser uma guerra quente não vai ser eles dizendo que está tendo agressão chinesa contra Taiwan e está tendo agressão russa contra a Ucrânia ou seja são as duas armas a mesma pinça né a narrativa americana é a pinça da agressão chinesa e da agressão russa juntos então os americanos eles fizeram esse tal essa tal cúpula da democracia na semana passada que ninguém acompanhou ninguém foi um dos maiores fracassos de audiência da história do YouTube ninguém viu Leonardo a tal cúpula da democracia no YouTube foi um desastre eu não sabia que tinha sido eu nem imaginava isso pois é ninguém nem sabia que esse negócio estava acontecendo foi um desastre absoluto e eles fizeram essa cúpula da democracia incluindo o presidente Guaidó da Venezuela foi convidado você lembra olha só ative o um desastre de que ele tinha que ele tinha completou